E aí você fala algumas crenças relacionadas à formação desses jovens aí. O que você pode falar sobre isso? Muito bom. Essas crenças vão influenciar diretamente na nossa filosofia. E se a gente for perceber, são crenças até do nosso dia a dia. A primeira delas é a seguinte, que os campeões nascem prontos. Foi o exemplo que eu passei para você antes, da treinadora lá no curso do COBE, que ela olhava para as crianças e percebia, não, essa atleta aqui vai ser campeã olímpica. Por que essa crença é ruim? Porque até certo ponto a gente passa toda a responsabilidade para a criança e exime a responsabilidade do professor e do treinador. Não, se essa criança, se na minha crença, se na minha filosofia, eu acredito que o indivíduo já nasce pronto, com todas as capacidades que ele deveria ter, o que eu tenho que fazer é só acompanhar esse processo de treinamento, que em algum momento ele vai ter um desempenho que eu considero adequado. E é muito comum, infelizmente, a gente ver isso nos clubes, é aquele treinador que só fica na cabeceira da piscina, os atletas jovens ficam nadando de um lado para o outro, não tem preocupação com ensino de técnica, com correção de técnica, com acompanhamento, nada disso. Se a gente imaginar que a piscina vai ter de 25 ou 50 metros, e ele nadou ali numa sessão, 3 mil metros, quantos erros ele pode ter cometido numa única sessão de treino? Virado inadequado, chegado inadequado, são os erros mais simples, estamos nem falando de nada em si. Então, quantas viradas ele não fez ali, e ele memorizou, ele sedimentou aquele movimento como inadequado, porque na cabeça do treinador, a melhora do desempenho é um processo natural, porque aquele atleta tem condições de ter um bom desempenho no futuro. Então, na minha opinião, isso é um equívoco. Um outro conceito que a gente tem muito forte entre os treinadores, existe até alguma coisa na literatura, é sobre os períodos sensíveis de treinamento. A ideia é que eu deveria treinar algumas capacidades motoras em períodos específicos da faixa etária, acreditando que isso vai fazer com que aquela capacidade seja desenvolvida com maior magnitude, de forma mais adequada. E que se eu não treinar aquelas capacidades naquele momento-chave, o indivíduo não vai conseguir desenvolvê-la ao máximo no futuro. Felizmente ou infelizmente, a literatura não suporta, não sustenta essa ideia de que se eu não treinar força naquele momento específico, eu não vou desenvolver minha força ao máximo. Se eu não treinar condição aeróbica, nesse momento eu não vou desenvolver minha condição aeróbica ao máximo. E talvez não sustente, não suporte, Fabrício, até porque é difícil de medir isso. Mas esse conceito é comum nos livros, né? É comum. É a fase ideal para treinamento de coordenação, fase ideal. Você deve treinar isso até tal idade e tal. Você não concorda com isso. É, a literatura mais recente, se a gente for procurar principalmente nos artigos, eles argumentam que isso é insustentável. Qual o problema... Qual a característica que a gente tem nos livros? Ainda mais aqui no Brasil. Os livros tradicionais de treinamentos esportivos, eles foram publicados fora do Brasil. Então, se a gente imaginar o tempo de escrita do livro, o tempo de publicação, ficou naquele país durante alguns anos, depois veio para o Brasil, muita coisa já podia estar atrasada. E esses livros, em geral, são da década de 70, né? Isso aí. São todos aqui que falam em treinamento de longo prazo, né? Esse aqui fala sobre isso. Muito bom, Gorg. É bom, mas também é antigo, né? Sim, sim. Em canatação, a gente tem alguns, né? Eu separei aqui o Platonove, né? Que falam um pouco disso. Uma outra crença muito comum é o da prática deliberada. É aquele conceito que fala que você precisa de pelo menos 10 anos ou 10 mil horas de treino para poder alcançar o seu desempenho máximo. Muito comum. Muito comum. Tem até um livro do Bernardinho que eu acho que ele fala sobre isso. A importância dos 10 anos de treinamento e tudo mais. De onde veio esse conceito? Esse conceito originalmente veio da música e eles perceberam que aqueles indivíduos que tinham mais tempo de prática na música eles tinham melhor desempenho do que aqueles indivíduos que tinham menos prática. Até certo ponto, isso é óbvio. Mas se a gente pensar que esse tempo de treino ele pode ter mais ou menos qualidade, a gente perde totalmente o argumento. Porque eu posso ter um indivíduo que treinou 5 anos com muita qualidade em termos técnicos, em termos de experiências esportivas, e um outro que treina há 10 anos com experiências ruins, sem correção de técnica, sem participar de competições de forma inadequada, sem estímulos emocionais adequados. Então isso varia muito de condições para condições. Então também não dá para a gente acreditar nisso plenamente. Eu vou entender, lógico, a importância do treinamento no processo de formação, mas eu tenho que entender que esse treinamento ele tem que ter qualidade. Se eu tiver qualidade e tempo de prática, aí o cara é uma potência. Se eu tiver só tempo sem qualidade, não adianta nada. Se eu tiver qualidade, mas eu não tiver feito aquilo por muito tempo, eu ainda estou em processo de formação. E o último critério que a gente tem de muita crença é aquele da genética diferenciada. A gente acredita que vai encontrar um atleta que tem lá um percentual elevado de fibras de contração rápida, que vai ser um excelente velocista, como se a gente fosse limitar toda a complexidade que é o indivíduo a um gene. É um raciocínio muito reducionista. Então não adianta eu ter uma estatura adequada, mas se eu não quero treinar. Não adianta eu querer treinar se eu sou mais baixo. Não adianta eu ter uma composição de fibras musculares adequadas se eu não tenho um bom treinador. É tudo muito mais complexo. Não adianta eu querer ser um excelente atleta de hockey se no Brasil eu não tenho aula de hockey. Então todo esse mix, toda essa mistura que vai fazer com que o atleta tenha um bom desempenho. Então essas crenças são muito comuns no esporte e a gente acaba levando isso como filosofia de vida e a gente transfere isso para os nossos atletas também.